Então, bom dia a todos. Fiquei com essa parte aí dos efeitos de refração da luz. Eu queria primeiramente mostrar, não sei se vocês observam essa primeira imagem aí, foi uma foto que eu tirei e postei no Instagram, que mostra o efeito de refração. Então, o que a gente observa? Atrás da taça, sou eu lá, e só aparece minha imagem porque tem luz. E aí o que acontece? A refração, como o Zé comentou, é um fenômeno onde a gente tem a luz mudando de meio. Então, a gente tem a luz, a maneira que a gente enxerga ela quando ela está no ar, e a maneira que a gente enxerga ela, no caso aqui da foto, quando ela passa pela taça e pela água. Então, se vocês observarem bem, bem acima aí da taça, um pouquinho acima da água, a gente observando a taça sem a água, praticamente a luz ela não sofre nenhum desvio. Vocês observam aí que o meu rosto ele dá continuidade, né, depois da taça e não inverte a imagem. Isso por conta que as paredes de vidro, né, ela é tratada como uma face de lâmina paralela, certo? Enfim, agora, já com a presença da água, as coisas é outra coisa, né? A água aqui, ela já se comporta como uma espécie de lente. Isso justamente por causa do índice de refração. Tem, como o Zé mostrou lá na tabelinha... Ô Jonas, rapidamente, coloca de novo lá a tabelinha, só pra gente ver a diferença do índice de refração da água e do ar. Coloca lá. Isso. Pronto. A gente observa aqui, ó, da água você tem 1,35 e do ar é 1,0003. Então, você percebe que o índice de refração da água é maior do que do ar. Volta lá, Jonas. Esse índice de refração, aí já é uma coisa bem mais aprofundada, mas tem com as partículas que constituem o meio, né, as partículas que constituem ali a água e as partículas que constituem o meio que a gente vive aqui, certo? Como o Zé falou, a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Mas o ar que a gente vive não é vácuo. A gente tem poeiras, a gente tem coisas que, né, compõem o ar. E na água, esse índice de refração é mais alto ainda, justamente como eu falei pra vocês, é por conta dessa diferença de partículas. E aí, quando a luz ativa na taça e na água, vocês percebem que minha imagem se inverte. E é justamente por conta dessa diferença do índice de refração que na água é maior, certo? E aí, nessa outra imagem do lado, a gente observa o fenômeno de refração também. E aí, o que que acontece? Vocês veem que o observador aqui, ele tem a impressão de que o peixe, ele tá numa posição mais alta. Só que, na verdade, o peixe, ele tá numa posição mais... ele está mais profundo. Então, o que que tá acontecendo aqui? A luz, quando sai do peixe e vai em direção, né, a essa fronteira ali entre o ar e a água, vocês podem ver aí a setinha indicando aí a luz saindo do peixe e indo pra fronteira entre a água e o ar. E aí, justamente por conta do índice de refração, que é diferente, a gente tem dois meios diferentes, a luz, ela acaba ganhando mais velocidade, certo? E vai em direção aos olhos do observador. Por quê? Tipo assim, por conta dessa diferença, né, do meio, a luz, ela tem velocidades diferentes. Quando a gente fala no início, a luz tem uma velocidade constante de 300 mil quilômetros por segundo, mas isso é no vácuo. E aí, repetindo rapidamente, por conta das partículas que constituem o meio, ela acaba sofrendo uma variação. A velocidade dela sofre variação. Então, dentro da água, a luz, ela tem uma velocidade menor. Já no ar, a luz, ela já tem uma velocidade maior. Então, por isso que nessa fronteira aí, a gente vê esse desvio, né, do raio de luz, do peixe de luz, indo em direção aos olhos do observador. E aí, o observador, ele tem a impressão de que esse raio de luz, né, que tá saindo do peixe e indo até ele, ele tem a impressão de que esse raio ia se prolongando, vai se prolongando, como se ele não sofresse nenhum desvio. E aí, por isso que ele vê esse peixe mais raso. Só que, na real, ele está mais profundo. Um outro detalhe também, que é importante a gente falar, é também a posição do observador, né? Porque a gente observa que ele tá numa posição que faz ângulo nessa fronteira. Ele tá numa posição assim, a qual ele observa o peixe de baixo pra cima. Agora, por exemplo, se ele estivesse numa posição em que ele estivesse de frente pra um aquário e o peixe estivesse na mesma direção dos olhos dele, ele já veria o peixe numa posição real, certo? Então, também tem a ver com a posição dele, o ângulo que ele faz nessa fronteira, que é entre o ar e a água. E é isso, passando, pode perguntar, Alex. Também, dependendo da posição, a imagem sofre um efeito de lupa, né? Ele, tipo, o objeto é pequeno na água, na refração. A gente vê ele aumentado, ele fica maior, né? Isso. Com esse efeito. Exatamente. Aí, como, basicamente assim, né? E eu acho que uma explicação mais geral pra esse fenômeno é essa variação da velocidade da luz. E aí, assim, rapidamente, só fazendo um comentário aqui, que tem a ver, porque a professora falou na aula, eu lembro que a professora tinha falado sobre, que alguns outros dizem, né? Que o presente, na verdade, não existe, né? Que o que, de fato, existe é o passado ou o futuro. Não só os filósofos, mas os físicos também falam sobre isso. E um exemplo disso, eu gosto do físico Marcelo Glazer, onde ele faz uma comparação, justamente utilizando a velocidade da luz. em que a velocidade da luz, né? Como foi apresentado, que é 300 mil quilômetros por segundo, por exemplo, vocês estão me vendo agora porque a luz está batendo no meu rosto e indo em direção aos olhos de vocês. E requer um tempo pra que ela faça isso. E o tempo é de um bilionésimo de segundo. Então, quando vocês olham pra mim, vocês estão vendo o Lucas de um bilionésimo de segundos atrás. Então, não só os filósofos, mas os físicos também, por meio desse experimento da luz, demonstra, né, que o presente não existe. Que, na verdade, tudo é passado ou futuro. E eu acho que seria legal, assim, destacar esse exemplo também. E é isso. Obrigado pela atenção. E a gente agora vai, Jonas, vai mostrar aí o experimento que a gente fez.